Sucesso de verdade depende do que realmente é importante para o indivíduo. É o que é importante para você. Por isso que muitas vezes você pode aparentemente ter todo o sucesso do mundo e não se sentir uma pessoa bem sucedida. Porque você está vivendo o que o mundo, sua mãe, seu pai, seu companheiro, seu filho, seu amigo, não sei, fala que é sucesso. Mas muitas vezes isso não é sucesso para você. Tem pessoas que sonham em viver em mansões, tem pessoas que sonham em viver em casebres no meio do mato. Quem está certo e quem está errado? Nenhum dos dois, os dois estão certos. Por quê? É o que vai fazer ele feliz. E é isso que eu quero te convidar aqui hoje. Você está vivendo a tua vida ou você está vivendo a vida de outra pessoa? Você está vivendo o teu sucesso ou você está vivendo o sucesso de outra pessoa? O que você faz hoje, o que você vive, não estou falando só de trabalho não. Faz o teu coração vibrar ou faz você acordar e falar, caramba, por que eu acordei? Porque a maior parte das pessoas não estão vivendo, elas estão sobrevivendo. E isso é muito triste.